O problema se repete todos os anos. No período chuvoso, alguns pontos ficam intrafegáveis. Nas estradas de terra são os atoleiros e nas asfaltadas, desmoronamentos e muitos buracos. Daqui pra frente tá tudo ruim. Bem ruim mesmo. Aí agora jogaram um pouco de cascada e melhorou um pouco, né? Mas ainda tem bastante buraco fundo, né? A chuva vai embora e ficam os prejuízos. Na MT-220, que liga Sinop, a Juara, verdadeiras crateras são obstáculos para motoristas, que se arriscam fazendo zigue-zague na pista. Quando passo, a chuva nunca teve boa. Diz caso, que resulta em prejuízos para motoristas e uma conta ainda maior. Acidentes que acabam muitas vezes causando mortes de pessoas. Muito acidente, muito colega perde a vida, né? Outra rodovia que também precisa de atenção é a MT-140, que liga Sinop a Santa Carmen. Neste trecho, o asfalto não existe mais. E para evitar acidentes, quem passa por aqui tem que reduzir a velocidade. Tá muito complicado. A gente que precisa aqui do trecho, né? Desse trecho que vai da Sinop, tá complicada mesmo. Para vir fazer faculdade à noite, tá muito perigoso, porque antigamente tinha asfalto, agora nem isso tem mais. As estradas de Mato Grosso sempre foram motivos de muita reclamação. O Estado, que é o maior produtor de grãos do país, deixa a desejar quando o assunto é infraestrutura, para escoar uma das suas maiores riquezas. Safa, sem condição de tirar, o governo não está nem aí com a nossa situação. Uma das soluções traz uma conta para a população. No começo do ano, a Secretaria de Estado, Transporte e Pavimentação Urbana, realizou audiências públicas em alguns municípios, para apresentar uma concessão de rodovias estaduais, que deve ser implantada na região. São investimentos a longo prazo, mas que certamente vai proporcionar melhor qualidade nessas rodovias. Então, eu penso que, a partir da hora que estivermos com essas rodovias pedagiadas, vai melhorar, sobremaneira, a condição da pavimentação dessas estradas. Legenda Adriana Zanotto